Chora meu saxofone Mas abre o sono, bota a bala, bota a gata pra dançar Põe mais uma cerveja que eu tenho que fazer Abre o sono, bota a bala, põe a gata pra dançar Põe mais uma cerveja que eu tenho que fazer Vai na frente, rapaz, na frente, rapaz Quando está tocando todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o podio tá tocando todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre É, a-a-a-a Pique sabendo que a galera enzoitou Que tá feliz, que joga pra cima e guitarra Hey, hey, hey ... Hey, hey ... Por isso que o nome é bonde do maluco, essa loucura Mas abre o som do porta-malas, bota a carta pra dançar Se passa com a cerveja, o bicho vai pegar Abre o som do porta-malas, bota a carta pra dançar Se passa com a cerveja, o bicho vai pegar Sai da frente, avaça, sai da frente, avaça Abre o som do porta-malas, bicho vai pegar Abre, 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 abre Fiquem sabendo que a galera é doido do lado de cá Eu quero ver todo mundo em peso Joga meu saco e sofânio Esse é o ponto do maluco ao vivo, arrebenta, nega Vai, 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 vai